Música 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 . 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 Se eu me atingi a felicidade, a felicidade com ela queira Se eu me atingi a felicidade com ela queira Se inscreva no canal 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 E aí 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 Mas nessa vida eu vou deixar de ver Os supermercados não vão me contar Na balaçada de mim é muita saudade É seguir em dia, em dia, em dia E tudo eu morar em volta, se é que Mas nessa vida eu vou deixar de ver Os supermercados não vão me contar Na balaçada de mim é muita saudade Espeitado o cocô, peguei meu amor Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, peguei minha mulher Os mesmos dias de cor, sabia Trabalhada de mim é muita saudade E para a fonte de ar, a sua, a sua, o chão E a sua, a sua, a sua, a sua, a sua Hoje em dia em dia em dia E para a rosa do café, beijo meu amor Com a rosa do café, que mais saudade Para a fonte de ar, o chão Coisa justamente de amor E ele com você Para a fonte de ar, a sua, a sua E a sua filha, a sua, a sua, a sua Você é minha, você é minha Nossa senhora, você é minha Olha o seu amor, em um bom bom Você é minha, você é minha Você é minha, você é minha Você é minha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 É tudo, é tudo, é tudo Eu vou ser, eu vejo amor Pará-los, me godo Me agarra como sou Sem a diferença agora Fica a luz e o amor É tudo, é tudo É tudo, é tudo, é tudo É tudo, é tudo, é tudo Eu vou ser, eu vejo como sou Ele é tudo, é tudo Eu vou ser, eu vejo amor Assim lula, me pegou Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu A história, a falta, a falta de todos os anos, que se tem de novo, o mundo é o nosso Pelo amor, o 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 amor Que me alcança, o amor, o amor, o amor, o amor A vida, o amor, 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 o Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí